Por meio de denúncias, militares foram informados que moradores eram expulsos das casas por criminosos. A informação chegou pra polícia. E teriam as casas invadidas por eles. Isso em governador... Ué, é em governador Valadares isso aí? Durante um patrulhamento, um dos infratores foi preso com armas e munições e dois fugiram, né? É, tá falando em frator, deve ser menor. Será que é menor? Ó, o Miguel que vai me contar isso aqui. Ué, Miguel, isso é aqui em Valadares? Pessoal, ameaça aí, tem que sair de casa, não pode ficar na casa da pessoa mais não? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e para todos que acompanham a gente pelo Balanço Geral desta quarta-feira. É isso mesmo, viu? Essa situação envolve o menor de 16 anos. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, várias denúncias acerca da situação no Morro do Querozene foram repassadas para a Polícia Militar. Uma das denúncias aponta que uma pessoa teria se juntado a uma gangue de um bairro vizinho e expulsado parentes e familiares de uma pessoa que está presa e que comandava o tráfico de drogas no Querozene. A outra informação, Nico, é de que três pessoas andavam armadas pelos becos dos bairros. Essas três pessoas são dois homens de 21 e 22 anos e o menor de 16 anos. Então, a Polícia Militar foi para o local, monitorou toda a situação e realmente constatou que essas pessoas andavam armadas lá no bairro. Os militares até pediram para que elas deixassem as armas, porém, elas desobedeceram e fugiram. Aí, começou uma perseguição, mas durante a fuga, um dos homens escorregou e teve dificuldades para levantar e ele acabou sendo detido e com ele a polícia recolheu uma arma carregada com 12 cartuchos. O aspirante da Polícia Militar, Leandro Arantes, participa conosco e conta como foi a ocorrência. Vamos acompanhar. Há feito várias operações aí na cidade com o intuito de prevenir crimes contra a vida. E aí, nós fizemos uma incursão no Morro do Querozene e nos deparamos lá com três indivíduos armados. Dois conseguiram correr, mas, graças a Deus, conseguimos capturar um deles e apreender uma arma de fogo. Conheciam da gente, eles têm ocupado lá os becos, transitados armados, perturbando a população de bem. E aí, a gente, graças a Deus, conseguiu fazer essa intervenção exitosa, tirar uma arma de fogo de circulação e prevenir o crime de homicídio na nossa cidade. Pois é, Nico. Além da arma apreendida, três aparelhos celulares também foram recolhidos pela polícia. Consta no boletim de ocorrência que o envolvido de 22 anos foi preso em junho do ano passado na cidade de Leopoldina e, semanas depois, acabou sendo preso com três armas de fogo na cidade de Goiães. Mas, em novembro do ano passado, foi solto. Já o rapaz de 21 anos foi solto no dia 9 do mês passado e responde processo por tráfico de drogas e homicídio. Portanto, uma pessoa foi presa e duas estão sendo procuradas, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação. Tem até a arma, tem até o desenho lá do negócio de uma caveira, né? É, cruz credo.